Opa, bom, vamos assistir aqui, Respleidor Maior, Nova Trupe do Apollo, de Echo de Hop Agnarok. Então, vamos lá, 3, 1, play. Ó, tem baixo agora. Ó, o Rafão, velho. Ó, o Rafão, velho. Ó, o Rafão, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Muito foda. Olha os caras, velho. Muito foda. Ó, o Rafão, velho. Ó, o Rafão, velho. Olha isso, muito foda, velho. Os caras demora pra postar música, mas quando posta, mano, fica muito bom, velho. Mesmo sendo uma música antiga, é muito bom escutar, velho. Essa música aqui tá com 800 mil visualizações, velho. Veja que aí só tem 100... 2 mil inscritos. Vencedor, Apollo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, velho. Caraca, velho, mano. Muito foda, velho, mano. O Rafão arrasou na música. Mano, os caras demora pra postar demora, mas quando posta fica incrível de escutar, velho. Mano, muito foda, muito foda. O Rafão amassou aqui. Então, se você quiser gostar, gostar, deixa o like, compartilha esse vídeo, ok? Ativa o sininho, se todas as notificações, eu vou lá, valeu, fui. Tchau.